O município de Itaió, através da Secretaria de Saúde, informa que já vacinou com duas doses contra a Covid-19, mais de 65% da população geral e mais de 77% da população vacinável acima de 12 anos. O município segue avançando e convida todos os munícipes para tomarem a dose da vacina contra a Covid. Já a nível regional, o município do Alto Vale, que mais vacinou até o momento, com duas doses, é Mirim Doce, com mais de 83% da população imunizada. Brenda, para a Rede Web TV, a sua TV online. O município do Alto Vale, que mais vacina contra a Covid-19,